GFS Music, amigos para sempre, tô vindo nessa parceria inaugurar esse bonezinho. Vai lá na minha loja, Catifa 764. Lá no Instagram. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e plenas, sua voz, seu peçaça também. E falava da infância de lá, meu irmão, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza. Algo de tanta coisa que a vida oferece. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. E onde ela veio, pra onde ela tá? Oh, oh. E onde ela veio, pra onde ela tá? Não sei o que ser. GFS Music, amigos para sempre. Vai lá em Catita 764 no Instagram. Você vai ver cada bonezinho lindo. Esse eu tô inaugurando hoje. Não gostei de amor, não sentiu calor de alguém. Não gostei. Não gostei. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza. Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece. E achei que fazer, sem querer. Não gostei. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Muito obrigada, parceria linda. Me aguarde no seu canal. Um beijo.